A bacia de retenção no Algueirão é hoje um espaço renovado. A Câmara Municipal de Sintra investiu cerca de 36 mil euros na requalificação desta zona da freguesia de Algueirão-Mãe Martins, transformando-a num espaço de lazer para que a população usufrua de bons momentos ao ar livre. Na intervenção realizada numa área superior a 16 mil metros quadrados, foi recriado um enquadramento paisagístico que se encontrava em mau estado de conservação, sem condições de utilização, falta de higiene e de segurança e com equipamento danificado. O traçado original dos percursos mantém-se, o passadiço está recuperado, assim como os guarda-corpos em madeira. Foram plantadas árvores na orla exterior para criar um espaço de clareira resguardando a área central do vento. Com a colocação de diverso mobiliário urbano, bancos, mesas picnico e papeleiras, está criado um local atrativo para a população de várias gerações.